Kaizen, que é considerado uma filosofia, em alguns momentos, e uma ferramenta de aplicação específica em outros. O Kaizen, ele tem a sua representação, a sua tradução literal, que significa melhoria contínua. Já tem esse propósito daí, já percebe-se que está muito enraizado com tudo que a gente vem falando, lei manufacturing, sistema de produção e aquela história toda. Então, o Kaizen é um dos recursos, uma das formas de pensar em melhoria contínua. Quais são as características fundamentais de um Kaizen? A gente tem objetivos específicos a serem trabalhados, a gente tem o envolvimento de um grupo específico de pessoas, que normalmente é um grupo multidisciplinar, que reúne diferentes competências. Daí, a gente tem um objetivo claro a ser atacado, um prazo para resolver o problema e um problema resolvido ao final. Problemas que naturalmente são problemas considerados, quando se fala de Kaizen, problemas de fácil resolução. Por quê? Porque um projeto Kaizen muitas vezes é aplicado numa semana. É um tipo de sprint, é uma estratégia como se fosse um sprint de melhoria na qual a gente envolve pessoas para alcançar um objetivo final. E aí, ao longo da semana, existe toda a jornada de construção dessa melhoria. do processo de sensibilização de pessoas, ao processo de entendimento do estado atual de um determinado processo, projeto, máquina, enfim, área, ao momento de definição do estágio futuro, ao momento das ações para definição do estágio futuro, ao momento da implementação das ações, ao momento da análise das ações implementadas e padronização dos resultados. Isso tudo em uma semana. E é super possível de ser feito. Então, esse é um Kaizen. TPM, da tradução Total Productive Maintenance. Manutenção produtiva total. São estratégias de pensar a manutenção de uma empresa de forma que a gente compreenda a importância no processo. Afinal de contas, a produção não produz sem a manutenção. E esse é um dilema super presente nos ambientes industriais. A produção tem as suas metas e tem que produzir a todo instante e qualquer parada é prejudicial. A manutenção também tem as suas metas, dentre as quais garantir a disponibilidade do equipamento, mas para garantir a disponibilidade, ela tem as suas manutenções preventivas, que envolvem parada de operação. Então, a manutenção briga por um interesse, a produção briga por outro e a gente tem que fazer essa conversa, essa engrenagem se conectar, porque afinal de contas, ambas são fundamentais para que a gente possa obter melhores resultados. Então, o TPM, ele ensina quais são as estratégias para a gente ter uma manutenção produtiva, sem falhas, sem perdas, ou assumindo as menores perdas possíveis. Uma ferramenta clássica, clássica, para mapear processos e entender qual é o fluxo de valor de um processo. Como assim fluxo de valor? É qual que é a entrega, quais são os inputs, qual que é o processamento e qual que é o output. Quais são as entregas de valor de processo a processo. Esse é o mapeamento do fluxo de valor, ou na sua tradução é muito conhecido como VSM, ou Value Stream Mapping, o VSM. O VSM reúne técnicas para que a gente possa entender todos os estágios, recursos necessários, entregas realizadas, etapa a etapa de um processo, seja de produção de produtos ou produção de serviços. Utiliza VSM para ambientes de escritório também, para ambientes hospitalares, para consultorias. O VSM é uma ferramenta visual para que a gente possa visualmente construir as informações relacionadas a um determinado processo. E a partir dessa construção, a gente tenha um mapa de eventuais gargalos, de desperdícios, de momentos de dificuldade, de sobrecarga. Então, o VSM tem essa visão. A visão é de ser uma ferramenta, um recurso que você vai utilizar para fazer um projeto de melhoria, para analisar uma melhoria em um processo. E naturalmente, como todo processo de melhoria passa pela identificação, pela realização, pela construção da situação atual, da situação presente, da situação real. Na sequência, a idealização da situação futura. Identificação das lacunas e gaps para sair da situação atual e partir para a situação futura. Execução das ações que foram planejadas. Análise e padronização. Sempre nessa direção.